Neste vídeo eu vou lhe ensinar a fazer isto aqui, é a remover qualquer marca d'água em qualquer vídeo que você desejar. Bem, para começar você vai abrir o seu navegador e aqui no Google você vai digitar Bicat e vai pesquisar. Você vai entrar neste site aqui, que está escrito Bicat.com ou pode mesmo digitar aqui nessa barra de navegação Bicat.com. Ok, como nós já pesquisamos é prestar atenção simplesmente neste aqui que tem este ícone amarelo. Depois de entrar no site, advira esta informação, você vai ignorar toda a informação, simplesmente vai clicar aqui onde está escrito Edit Online. Entrando no Edit Online, você vai encontrar aqui variedade de ferramentas, mas especificamente nós queremos remover a marca d'água nos nossos vídeos. Então vamos para aqui onde está escrito Remover Water Mark, esquece, né? Aqui ele vai dar duas opções, você vai escolher esta que tem a opção de Remover Water e esta que é Remover Water for Video. Water Mark for Video. Então você vai clicar nesta opção, escolha o vídeo que você deseja remover a marca d'água, depois vai aparecer esta caixa que vocês estão a ver. Mova a caixa, até a parte onde tem a marca d'água, ajusta. Depois de só clicar aqui onde está escrito Easy, e aguardar. Depois de só clicar aqui onde está escrito Download, depois já baixou o vídeo, como vocês podem ver, agora o vídeo não tem a marca d'água. Espero que você tenha gostado do tutorial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like e até o nosso próximo vídeo.